Toda linha Citroën, zero quilômetro, pra você que está procurando, tem aqui... Tem aqui... Na Normandie. Na Normandie, zero quilômetro agora. O forte desse final de semana, o que é, Cláudia? Tem minotos de esbeta as marcas. Chegou, você que estava esperando chegar a Citroën, pra você comprar o teu carrinho usado, chegou a hora. Vamos lá, vamos começar mostrando o preço, ó. Corsa Windy 9,5. 9,7 é o que eu estou pedindo. Tá. Sabe quanto eu vou fazer nesse final de semana, cliente shop tour? Fala. 8,5. 8,5 reais. 8,5 reais. Vamos fazer oito e quatrocentos. Cláudia, eu não posso, Cláudia. 8,5 reais então? 8,5 reais e não tem esse preço. Mas eu vou abaixar mais algum outro preço, tá bom? Então tá bom. Agora esses EX. Esse aqui é um da marca, é um Strayn Confiança, tá? Tem um ano de garantia, motor e câmbio. De 17,5, ele é um 9,8 completo. Vou fazer esse final de semana, 16,8. 16,5. Ai, Cláudia, 16,5. 16,5. Só porque é Natal, 16,5. Eu gosto, bonachão, gostei de ver. Agora vamos lá, esse é um Toyota. Toyota passei um 9,4 completo, tá? 14,8 reais a pedida. Vou fazer esse final de semana, 13,7 reais. 13,5. Vamos fazer tudo o meio. Cláudia, você vai redundar tudo, eu não posso fazer isso com você. Vamos fazer tudo o meio. Tá bom, 13,5. Eu gostei, hoje vai virar tudo o meio. Essa Blazer agora. Essa Blazer é uma Standard 9,5 com ar, direção e trio, tá? 22,5 é o preço. Vou fazer nesse final de semana, 21,5 para você não chorar. 21,5. É, você vai ter que deixar o meio, você tem razão. Agora, para quem vai viajar com a família, quer um carro confortável, cabe bastante tempo. Olha só que custo-benefício. Vamos lá, 7 pessoas. 7 pessoas, uma Renault 21, ar, direção, trio, completinha, tá? 9 mil reais é o que eu já estava pedindo, que não é caro, já é um preço bom. Eu vou vender esse carro nesse final de semana para o primeiro que chegar por 7,8 reais. Vamos fazer 7,5, tenho certeza que vai ter fila na porta para o pessoal desligar. Não, Cláudia, 7,5 eu não posso fazer esse carro. Vamos fazer 7,5? Não, não posso. 7,8 cento. 7,8 cento. 7,7 cento. 7,7 cento. 7,7 cento. Agora você tem outras marcas aqui, realmente? Olha, eu tenho o Aldo, eu tenho o Corona, Legacy, tenho o Palio. Tem muita opção aqui. Tem muita opção, muita opção mesmo. A Avenida Regente Fijó. 1, 2, 3, 4. Telefone. 6,1, 20, 5 mil. Toda a linha 7,0 quilômetros e também seminovos, importados, nacionais, é aqui no Amandir. É aqui. Vem pra cá.